Olá pessoal, Alessandro do canal ResolveTuber Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um líquido para máquina de fumaça Aí na sua casa, com materiais simples de encontrar e fáceis de fazer, ok? Dessa forma aí, nós estamos com a nossa máquina de fumaça E esse líquido foi preparado aqui de uma forma bem simples E eu vou ensinar a vocês, bora lá para o vídeo? Bom lá pessoal, aqui nós vamos fabricar aí 500ml do líquido da máquina de fumaça Para isso, eu vou utilizar aqui essa garrafa de água mineral, 500ml A glicerina farmacêutica e o álcool de cereais Isso aqui você encontra em qualquer farmácia aí, a glicerina e o álcool de cereais Você vai encontrar aí na 100ml Isso aqui é porque eu faço grandes quantidades aqui Então eu utilizo esses vidros aqui um pouquinho mais Mas é interessante vocês fazerem com o álcool cereal, viu pessoal? Porque não irrita a pele, já é um álcool mais tranquilo aí de estar trabalhando Então aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho esse copinho aqui com a medida de 50ml Eu já marquei aqui Eu vou tirar um pouco dessa água aqui para dar espaço para a gente colocar o líquido aqui dentro De uma forma bem simples, vamos fazer a seguinte medida aí Vamos colocar 50ml de glicerina Nós vamos adicionar aqui dentro da nossa garrafinha de água E depois 50ml de álcool cereais E vamos colocar aqui também Ok, feito isso Vamos chacoalhar aí para misturar E está pronto aí o nosso líquido para a máquina de fumaça Agora é a hora da gente fazer o teste, né? Vamos colocar a máquina aqui Deixa eu só tirar isso daqui de perto Como vocês podem ver, não tem nada aí de líquido Vamos adicionar o líquido aqui Vamos fazer o teste agora para ver se vai funcionar, né? Está aí pessoal, aí o nosso líquido Feito em casa O líquido caseiro para a máquina de fumaça Na verdade É essa composição mesmo que é utilizada aí Para fazer esse líquido É o álcool cereais, glicerina e água Quem gostou, dá um like e se inscreve no nosso canal Valeu! E aí